A CIDADE NO BRASIL Ah, isso aqui eu vou mandar pra minha família, porque eu sou meu irmão amado. Ah, meu Deus, eu fico, eu vou adorar também, eu fico adoramento. Esse é o show da baleia assassina, e aquilo é útil. Oh, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL